E se você tem um iPhone, saiba que dá pra jogar Hades, sucesso nos consoles de graça no seu iPhone. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Eu tô aqui pra que a gente possa tá dando uma conferida em Hades na versão iOS pra iPhone. Então se você é assinante da Netflix, você pode tá entrando aqui, que tem vários jogos pra você tá baixando aí, jogando. No Android também tem, mas Hades por enquanto só no iPhone. Então antes da gente dar uma conferida e ver como o jogo tá se portando no iPhone, deixa aquele joinha pra fortalecer, se inscreva se você é novo por aqui. Aciona também o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então depois que você abriu o seu aplicativo, você vai clicar no jogo, eu vou clicar em qualquer um aqui, ó. Tem tartarugas ninja, eu já baixei o Hades e você vai colocar em baixar. Aí depois você vem em obter e ele vai começar a baixar o jogo aqui pra você, ó. Então feito isso, o jogo já vai começar a baixar e você vai poder aproveitar no seu celular. E começou, ó. O jogo tá lindão aqui no iPhone, lembrando que eu tô testando no iPhone 12. O jogo tá em português, não dublado, mas legendado em português. Joguei bastante Hades no Nintendo Switch. E é incrível a fluidez que esse jogo tá aqui, tá? Todos os botões estão aqui na tela. Não precisei fazer nenhum tipo de configuração. E vamos lá. Ainda não peguei a arma que eu mais gosto, que é o arco. Lembrando que em breve teremos Hades 2. Será que vai vir pro iPhone também? E eu fiz um vídeo falando sobre o Delta, emulador pra iPhone, né? Onde ali você vai conseguir jogar vários jogos de Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64, Nintendo DS. Se você ainda não viu, dá uma conferida que vale a pena. E se você quer mais conteúdo, né, de iPhone, deixa aqui pra mim nos comentários. Ó, mas o jogo tá lindão. Funcionando tudo. E será que funciona com controle? E pessoal, eu conectei aqui um controle Bluetooth e como vocês podem ver, tá funcionando perfeitamente. Ó, todos os botões funcionando aqui. Tá top demais jogar Hades, que é um dos meus jogos preferidos. Talvez o meu jogo indie preferido. E tá lindo aqui no celular. Espero que essa versão, né, ela possa vir pra Android também. Seria legal demais poder tá instalando e jogando nos consoles portáteis que eu tenho com Android aqui. Porque pelo que a gente tá vendo aqui, ó, funciona perfeitamente com controle. E eu vou falar pra vocês que essa versão, né, ela não fica devendo em nada em relação às versões de consoles. Espero que venha realmente pra Android no futuro. Pessoal, então é isso aí. Teste aqui rolando Hades no iPhone 12. Se você tem um iPhone 12, saiba que vai rodar perfeitamente. Você vai conseguir aproveitar. Jogar aí no seu celular, tanto no touchscreen, como no controle também. Pessoal, então, se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. Se quiser ver mais conteúdos de iPhone, eu posso estar trazendo aqui pra vocês. É só deixar aqui nos comentários. Beleza? Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.